Sou da geração Fizemos grito como as niggas sem competição Vivo minha life tipo um filme de ação Sou um pleco e mais brilho na escuridão Passado é passado, nigga, vou em cima Tô bem fresh, chega só o clima Contratos na mesa, então vou à cena Tô com gás, nigga, tô com gasolina Cheguei fodido, nigga, não pedi licença A whole school music, nigga, é uma doença Esse crack, nigga, ofusca a tua presença Só pra deletar a minha paciência Cheguei fodido, nigga, não pedi licença A whole school music, nigga, é uma doença Esse crack, nigga, ofusca a tua presença Só pra deletar a minha paciência Eu sou da geração Da geração Geração antiga Eu sou da geração Da geração Geração antiga Eu sou da geração antiga Muitos niggas vão dizer que não sabiam Manda pra por todos niggas que não apoiaram Puta meia, puta cheia, puta cheia, nigga Tamo a ver com o fogo pra matar os niggas Eu não sou aquela bitch, eu sou o Coringa E sem geração não faria, bro Eu tô aqui, Lung, Tram, at your body, bro Yeah Bro, topa hot gang A queimar, mano, essas vozes ganges Yeah HD já entrou Entrou pra matar com flow Yeah F**king mal, real, real, though Esse niggas start and then real, 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 no I got that sense and then whole shit Hot school Eu sou da geração Da geração Geração antiga Eu sou da geração Da geração Geração antiga Shop the music